Então, voltando à minha história dentro do judô, à minha trajetória. Aos 15 anos eu já tinha conquistado a medalha de bronze no Campeonato Paulista. Nesse mesmo ano eu conquistei o Paulista Estudantil, que era uma competição que valia a vaga para o Campeonato Brasileiro Estudantil, que seria seletiva para quem fosse para o Mundial Estudantil no Japão. E era um torneio que eu tinha, nossa, a vontade extrema de participar, porque era uma viagem internacional, ainda mais para o Japão. Só que eu fui impedido de participar, porque na época eu estava na oitava série e precisava estar cursando o colegial. Só que o Campeonato Brasileiro foi em 87 e o Mundial seria em 88. E eu já estaria no colegial, mas enfim, no final eu não pude participar, houve a seletiva, eu não fui classificado, e acabou ganhando o atleta de Minas Gerais, o Afonso Salvador, que era atleta do Elefante Branco. Então a equipe praticamente era toda paulista e esse atleta de Minas Gerais. Era o Rato, o Dedão, o Edgar Lux, o Thomas Lux, o Denilson Espírito Santo, o Daniel de Láquila e esse Afonso Salvador. Mas esse cara não ia aparecer nos treinamentos, já estava falado porque ele não queria perder o ano. E na época o professor Ixicala falou, não, vem você treinar que a gente vai encaixar você na equipe, porque você vai fazer parte do treinamento aqui, você tinha ganhado a seletiva paulista. Então eu fiquei dois meses treinando no CAT ali, treinamentos que aconteciam às 5 horas da manhã, e eu como morava no Butantan para chegar no CAT, não tinha condições, então eu passava a noite no CAT, dormia, daí treinava de madrugada, voltava, ia para a escola e à tarde treinava das 4 às 6 novamente. Então era uma rotina pesada, durante dois meses, né? E na hora H da viagem, o professor Mamed, na época o presidente da CBJ, nomeou Antônio Costa, que era professor desse atleta Afonso Salvador, como chefe de delegação. Enfim, quem foi para a seleção foi o Afonso Salvador do peso pesado, e me deram a oportunidade de lutar um campeonato que não era oficial, era como se fosse um campeonato amistoso no Japão, só que eu teria que arcar do bolso 3 mil reais, 3 mil dólares na época. Então eu acabei abrindo mão, disse que na próxima chance eu tentaria novamente, e isso me deixou bem frustrado, né, por não poder participar ao lado de grandes atletas, ali na época o Dedão, o Rato, o próprio Delac, lá já eram caras que já tinham um nome, né, dentro do judô mesmo, na categoria juvenil, e, pô, só estar ao lado desses caras, pra mim era uma honra, né. Lembrando que o Daud tinha ganhado no peso médio e abriu mão da vaga também por não querer, não poder ficar nesse sistema de treinamento aí, de madrugada e perder a escola, né. E, então, eles participaram do evento, que foi em março, e em maio teve o Campeonato Brasileiro, que seria em comemoração aos 80 anos da imigração japonesa, lá no Ginásio do Ibirapuera, um evento grandioso, uma medalha linda, e eu já tinha ganhado o Campeonato Paulista, fui como atleta representante do Estado de São Paulo. Na final, quem que dá? Eu e esse atleta de Minas Gerais, o Afonso Salvador, e eu acabo vencendo por Ipom. Então, pra mim, ali foi como se fosse um tapa de luva de pelica nos dirigentes na época, né, porque optaram por levar o atleta que não tinha treinado, e eu que tava ali preparado pra participar, não pude ir. Mas, com isso, só me fortaleceu e me deu a certeza de que eu tava no caminho certo. Nesse mesmo ano, eu lutei de novo com esse atleta, o Afonso Salvador, na final do torneio de Botucatu, que era o interestadual, que era muitas vezes considerado mais forte que o brasileiro, porque iam duas equipes de São Paulo, uma equipe de Botucatu, equipes da Argentina, Uruguai, além de todos os estados da União participante. Então, pra mim, foi um momento de superação e de ver que, realmente, o trabalho, quando sendo realizado, bem feito, às vezes a gente pode ter até alguma dificuldade, mas dá resultado. Valeu? Obrigado, até a próxima.